Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoryu e hoje vamos reagir Inosuke Kimetsu no Yaiba. Kukan Shikikaku. É isso mesmo. Hunter! Lançamento do Hunter, rapaziada, do Inosuke. Estou ansioso, cara. Inosuke é um personagem que eu gosto muito de Demon Slayer, então automaticamente estou muito ansioso. Brabíssimo! E será que vai ser uma música talvez mais rasgada, combinando com Inosuke, mais agressivo, mais melódica? Vamos ver! O que o Hunter está nos trazendo hoje. Que está proporcionando para a gente ouvir. E essa thumb está magnífica, não sei quem fez, mas ficou muito bonita. A gente vai ver quem fez, mas está muito linda, na moral, parabéns, mano. Seguinte, antes de começar qualquer coisa, eu queria falar o seguinte, que o canal do Hunter está na descrição, junto com o vídeo original, então se caso você não conheça ele, vai lá se inscrever no canal dele, o cara é muito bom, mano. É a segunda música dele, do canal dele, esse aqui é aquele faça do Inosuke, então vamos lá dar um apoio para ele, tá? E também deixa o seu like aí, se inscreva, ative o sininho e também deixa o comentário para ajudar a gente aqui no canal, beleza, rapazi? Vamos olhar a queridíssima ficha, né? Voz e letra pelo Hunter, beatmaker e produtor musical Hunter, ora, ora, temos um cheio lá com a roda aqui. Pós-produção Hunter, mix pelo Duck Joe Oficial, masterização pelo Duck Joe Oficial, edição pelo Ambriel, RMDS, Decotes e Two Souls. Ilustração pelo AGTZ, tambineio pelo MC Dyke, legendas pelo Kai e capa pelo Adrian. Ali era Tur Souls, Tur. Ah tá, enfim, e a ilustração que você tinha falado ali é do AGTZ, brabo demais, tá? Lindíssimo, lindíssimo. Enfim, bora lá, sem mais enrolações e play. Estou ansioso, cara, tipo as legendas, tá ativada, tá ativada, Hunter. Bora. Por sinal, o Hunter é muito gente boa, mano. Falei com ele, muito gente boa. Bozinho, cara. Bora pro pau doido. Bozinho, tchau. o esquema. Sabe pra que não caia mesmo você querendo frente a essa pera. Com a primeira presa eu perfuro o seu pescoço. O Gashinoki e já tem mais outro. A segunda presa, meu mano é insano, te faço em pedaço informado de Shiki. Saki, seu nome arrancando a cabeça desses flutens onis. Inusuki, Hashibira, o rei dessa selva. Suas chances são baixas, nem tenta me superar. Vou te revelar uma coisa impossível de me peitar. Tá em frente ao criador da respiração da pera. Caraca! É, ele é tão muito personagem, né? Oh, speed! Chegamos ao ponto da nova missão, esse negócio grande deve ser onis. Isso é um trem, vocês estão errados, meu instinto não vale, não duvide de mim. Tava certíssimo. 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 Nossa, olha esse refrão, mano. Rapaz. Meu Deus, Hunter. Cara. Cara, que vibe diferente, velho. Eu nem sei que estilo de vibe é isso que a gente pode. É um trap. É um trap, com rap. Com rap. Nossa, mano. Com um tipo de flow, com tudo. Muito bom, cara. Na moral. Mano, ele entrou demais no personagem. Ele fez a vozinha ali do Inosuke. Ficou bem bom, bem parecido mesmo. Ele também fez a voz do... Como se fosse o Inosuke imitando o Oni lá, o Giltaro. Na verdade, eu não sei se foi imitando o Giltaro. Eu acho que foi tirando o Honda com a cara dele e fazendo né. Então. Parece. Mas parecia que ele tava até fazendo a vozinha do Giltaro. Não parecia o que era o Giltaro falando a minha... Não, eu tipo, até achei que era o Giltaro porque a legenda mudou pra vermelho. Então, mas eu falei tipo assim, o Inosuke imitando o Giltaro. Ah, nossa. Ele imitando o Giltaro. Não, achei que você tinha falado que ele tinha feito o Giltaro. Eu falei, ué, mas... Porque tipo, ele tava falando, vou cortar a cabeça de irmã, entendeu? Não faz sentido. É, né, né. O Né. Cara, Hunter mandou muito, mano. Ficou muito, muito da hora mesmo. A edição tava muito bonita. Linda, como sempre. Cara, simplesmente perfeito. Continue, Hunter. Apenas continue. Apenas continue, cara. A gente vai tá aqui pra tá vendo seu trabalho, que é muito bom. Sensacional, mano. E o da hora de o Hunter ser o beatmaker, né. O Hunter, ele é beatmaker. Então, eu acho que pra ele é um pouco mais fácil ele fazer as músicas. Por quê? Um beatmaker, ele tem que pensar com um beat, quando ele vai criar o beat, como é o estilo da música. Já que é ele que vai fazer a música, é a música dele, ele já sabe o estilo que ele vai fazer. Então, automaticamente, quando ele vai fazer o beat, ele já pensa. Vou fazer um beat tal, tal assim, pra quando for cantar, fazer tal, tal assim. Então, eu acho que pra beatmaker... Me também responda isso aí, Hunter. Pra beatmaker, eu acho que é um pouco mais fácil fazer música, porque... Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui do Unrap, já que o Hunter já trabalhou com Unrap. O Unrap chega pro Hunter e fala, olha, eu quero o estilo tal, 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 tal. O Hunter vai fazer estilo tal, 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 tal. Tal, 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 tal. Só que, o Unrap tem aquilo na cabeça dele. Na cabeça do Hunter, pode ser parecido com aquilo do Unrap, mas diferente. Porque ele não sabe o que tá passando, literalmente, na cabeça do Unrap. Sim, sim. Então, eu acho que isso que eu tô querendo dizer. O Hunter, ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe o estilo de flow que ele vai cantar. Como ele vai fazer o próprio beat dele, é mais fácil, porque ele consegue fazer tudo do jeitinho dele, né? Então, sim, isso é muito bom. Por quê? Porque saem essas perfeições aqui. Cara, pra mim, a do Akaza é realmente uma das melhores músicas do Akaza que eu já ouvi na minha vida. Aquela do Akaza do Hunter é algo sensacional. Então, essa aqui não tá longe não, mano. Essa aqui tá, ó, linda demais, tá? Parabéns, Hunter. E também toda a produção por trás ali que ajudou. Gostei muito da Legenda também, tá? Que fez a diferenciadinha ali do vermelho na hora do Giltaro. Acho que o próprio Doma também, se tinha feito, se não me engano. Então, é isso, mano. Lembrando aí que o canal do Hunter está na descrição do vídeo. Se você não conhecia ele e gostou do trampo dele, vai lá no canal dele. O vídeo original também tá na descrição. Deixa o like, se inscreve e fala que foi pelo Centauriô, tá? É isso aí. Então é isso, rapaziada. Deixa o like aqui também, se inscreve aqui no canal, tá? Pra ajudar a gente, pra fortalecer mais o nosso conteúdo aqui também. Então, é isso. Obrigado por tudo. E bye. E tchau. E tchau.